Sejam bem-vindos à jornada, daqui até a Maratona do Rio, vambora! Fala, corredores! Tudo bem? Começa hoje, então, nova série de vídeos aqui no canal mostrando a minha jornada, que também é a sua jornada, a nossa jornada, até a largada da Maratona do Rio 2021. Então hoje, eu estou no dia do meu longão, hoje já é sábado, mas vamos começar de trás para frente. Eu mostrei a partir de agora, comecei a gravar na última segunda-feira, todos os meus treinos que vão me levar até a largada da prova. Eu vou fazer o desafio Cidade Maravilhosa, prova que eu terei a grata alegria de ser novamente embaixador. Vamos juntos, hein? Então, com esse percurso lindo, eu começo com vocês a falar o seguinte, vamos cortar aqui e vamos voltar para a segunda-feira com o primeiro treino e depois a gente volta até aqui ao longo, por esse passeio pela Cidade Maravilhosa. Vamos lá! Vamos, então, abrir a semana de treinos. Hoje é segunda-feira, são sete horas da manhã, depois aí de uns quatro dias de tempo ruim, chuva, o sol saiu. Estou aqui correndo na areia, já fazendo o meu aquecimento, porque eu vou ali na frente, ó. Ali no posto 6 da praia de Copacabana, eu estou indo nadar. Sim! Desde outubro do ano passado, eu comecei a nadar no mar e nunca mais parei. Para mim, entra como um regenerativo ativo, é um treino com outro tipo de estímulo e ajuda muito no condicionamento. Então, eu nado aí, geralmente, duas, três vezes por semana, encaixando o treino com os treinos de fortalecimento e corrida. Vamos lá? Daqui a pouco eu volto. Quase um quilômetro e meio depois, chegamos na minha piscina. Aqui é o posto 6 da praia de Copacabana, várias equipes nadam aqui, que a praia tende a ser mais tranquila por causa do forte que dá uma segurada na ondulação. Então, nós saímos de lado, meio da praia, então lá é mais movimentado o mar. Vou me paramentar e vou pra lá, beleza? Tá feita, hein? Ó, o mar hoje não tá brincadeira não. A gente olha o lado de fora, acha que tá tranquilo, uma máquina de lavar. Mas tá bom. Pra casa agora é descansar, trabalhar, porque tá só começando a semana, beleza? Beleza? Amanhã eu volto, amanhã é dia de corrida. Bora! Terça-feira vocês já viram aí uma paisagem diferente. Lagoa Rodrigo de Freitas é um trabalho que a gente tem feito aqui já há alguns meses. Antes de correr, daqui a pouco eu vou dar uma volta na lagoa. O que é que nós fizemos aqui, professores Vlad e Gustavo? Bom dia pra vocês. Bom dia, tudo bem? A gente tá vendo tartaruguinhas aqui, né? Isso, algumas tartaruguinhas. Trabalhamos aqui a percepção de coordenação motora. Que fizemos o skipper unilateral. Skipper também normal, skipper alto, skipper baixo. E trabalhamos o skipper também na quadra. Coloca a imagem aí. Boa imagem. E também o famoso apelidei de canguru ou coelhinho também. E fizemos também o trabalho de percepção de pisada. Que tá sendo muito utilizado com o nosso professor Gustavo, que faz esse trabalho muito bem. E a galera tem feito um excelente resultado na corrida. Qual que é a importância desse trabalho que a gente tem feito aqui? A gente vai arragar a bobeira, a brincadeira. Que dá uns 40 minutos toda semana que a gente faz, né? Sim, sim. Então, esse treino é bem interessante. Assim que desenvolve bastante a performance do atleta, né? A própria percepção da corrida. Melhoria da percepção subjetiva de esforço. E consequentemente, desenvolvimento dessa própria performance. É um trabalho de base que o pessoal, principalmente os iniciantes, nem fazem, né? Não fazem e recomendamos, inclusive, que seja feito pra prevenção de lesão, primeiramente. E melhoria da performance. Você tá acostumado a fazer educativo de corrida? Tem vários vídeos educativos aqui no canal. Alguns aqui são realmente de educativo, que é importante. Mas amigos, muito obrigado. Agora tem que dar uma voltinha na lagoa, né? Bora, bora correr. Bão treino. Bora correr. Já finalizando o treino de hoje de corrida. Depois de fazer aí o trabalho que vocês viram. 9K intervalado. Olha as imagens aí. Uma voltinha na lagoa. 2K de aquecimento. Com 6 intervalos longos. De 1km em zona 3. Com 6 paradas. De 1 minuto e meio. Pra recuperar. E 1km leve no final. O suficiente. Pra dar uma voltinha na lagoa. E agora ir pra casa. Acabou? Não. A noite tem mais. Vamos lá. Vamos lá trabalhar. E de noite tem treino de força. Vamos nessa. Pensa que acabou. Terça-feira ainda. Estamos aqui na Care Club. Pedrão, conta pra galera o que eu estou fazendo aqui. Hoje é terça-feira de noite, né? Pra não falar que é mentira. Eu treinei corrida de manhã hoje. E aí, o que eu estou fazendo aqui? O Silvio está fazendo treinamento focado pra corrida, né? A gente pega uns movimentos da corrida e tenta fazer bem próximo do gesto. Que ele se vê na corrida aqui dentro. Utilizando uma carga. Utilizando elástico. Sempre tentando fazer os exercícios de prevenção de lesão e trabalho de força também, entendeu? Coloca a imagem aí pra poder ir se ilustrando aí, ó. Eu estou fazendo treinamento já tem quanto tempo já, hein? Já está fazendo mais ou menos uns... Uns dois, três meses já, né? Uns dois, três meses já. De verdade, né? E a ideia é progredir. E aí, Silvio, você vai falar que está sentindo diferença? Com certeza já. Eu estou fazendo os longos já. Final de semana eu fiz 26. E estou sentindo cada vez mais forte, mais preparado. Graças à base de tudo. A pandemia, a quarentena vieram nesse quesito pra poder ajudar. Nunca me senti tão bem preparado quanto agora pra fazer os longos. Eu desafio. Graças a todo mundo que vocês estão vendo aqui, ó. Muita força de vontade. Não é fácil, não. É isso aí. E vamos continuar, né? Vai continuar. E a ideia vai aumentar a intensidade dos treinos, hein, amor? Em breve a gente vai fazer outro vídeo contigo, dando dicas de mais exercícios que o pessoal pode fazer. Beleza? Isso aqui é. Valeu. Quarta-feira, dia de nadar no mar. Mas hoje eu não vou sozinho, não. Vocês vão comigo de carona dar uma passeada pelo Poço 6 de Copacabana. Vamos lá? Vini. Fala pra galera aí a importância da natação nos treinos pra maratona. Então, a principal vantagem é fazer os treinos regenerativos na água. A natação ajuda muito nessa parte de soltar a musculatura da perna, principalmente. A gente tem ali menos gravidade, empuxo que vai dar ali. A gente fala que a água já faz uma massagem ali na musculatura da perna. E a gente até coloca alguns estímulozinhos pra também ajudar a soltar. Então, por exemplo, se é um treino muito pesado de corrida que você tenha feito, nada com cubói. Deve se dar um alívio na perna. Ou pode trabalhar também um treino de pernada leve pra ajudar a movimentar ali o sangue, né? E ativar um pouquinho a musculatura ali pra poder fazer um treino regenerativo. Além de toda vantagem cardio-respiratória que a natação vai trazer. Então, conforme vai ganhando condicionamento na água lá, você vai ver que na hora de correr o pulmão tá desse tamanho pra nadar. Eu tô nadando, geralmente, duas, três vezes por semana. Regenerativo ativo. O que eu ganho com isso? Qualquer pessoa que tá fazendo treino pra maratona, é ideal nadar? Pode nadar? Tem que ser no mar? Não? Alguns julgados tem que tomar, né? Porque assim, se a pessoa não nada, se ela não sabe nadar, geralmente a natação já vai trazer ali um esforço maior pra ela. Então, ela tem que saber aonde ela vai encaixar e que parte do treino ela vai encaixar. A gente já vem fazendo a natação aí há um tempo e aí quando você começou também a gente teve todo esse cuidado. A gente aproveitou pra botar a natação, por exemplo, no período de base, que você tava com o volume mais baixo e você não ia se desgastar tanto. Eu sou suspeito, eu gosto muito de fazer a parte de mar. Você tem mais flutuação, né? Apera de ter a ondulação ali, ter correnteza. Também, né, gente? Convenhamos, né? E aqui no Posto 6, muitas vezes, o mar tá muito flat. Então, além da parte de flutuação que vai tá melhor, você não vai ter tanta correnteza, não vai bater tanto, né? Mas é uma dica também aí, é saber aonde a pessoa vai nadar. Se vem nadar num lugar mais tranquilo, fica mais fácil. Se nada num lugar que tenha muita correnteza ou que tenha muita onda, geralmente também você vai ter aquele desgaste por causa da ondulação e pra entrar e sair também por causa das ondas, né? Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. Mas é isso, eu gosto muito de trabalhar com a natação pra regenerativo, né? Principalmente quando você tá com um volume muito alto de maratona, você tira muito o impacto das pernas ali e a musculatura recupera bem. Um pós-longo, por exemplo, ali, no longo de final de semana, você vem nadar no outro dia, você sai praticamente zerado. Só coisa boa. Só coisa boa. E hoje ainda é quarta-feira, hein? Ainda tem treino de corrida amanhã, natação na sexta e o longo de sábado. Vambora! Vamos lá? Quinta-feira, com treino hoje um pouco diferente, com variação de terreno. Já tô aqui com quase dois quilômetros corridos e a variação hoje vai ser, ó, a partir de agora, né? Três intervalos. Um quilômetro aqui no asfalto. E depois, um quilômetro ali, ó, na areia fofa. Três vezes fazendo isso, dá seis quilômetros. e aí depois finaliza com o KM bem leve. É, meus amigos, quinta-feira ainda. Tem longo final de semana. Já tá sã amanhã. É. Só começando. Vamos lá! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Fim de papo, tá feito, hein? 25km depois, dentro do planejado, tinha que fazer esses 25km entre 2h30 e 3h correndo aí Bem leve, bem tranquilo, rodagem mesmo E finalizei a semana então com 50km rodados Quer acompanhar os meus treinos? Vá no Strava, procura lá, Silvio Boy, programa quilometragem Vai achar meu Strava, é aberto Vamos juntos treinar junto para as provas Seja o desafio que eu vou fazer Você vai fazer a meia, vai fazer a maratona Os 5 aos 10 Vamos nessa? Vamos nos apoiando juntos até a largada Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos Compartilha com um amigo ou amigo que tá treinando pra maratona do Rio Quer saber dica de treinamento? Quer conhecer os percursos da prova? Vou mostrar vários momentos aqui que são percursos Dá aquela manobra pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse Essa série é importante Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook, Instagram, Strava, Telegram Tudo é Programa, quilometragem, sempre com cá Usa a nossa hashtag Programa, quilometragem, tudo junto Está treinando a maratona do Rio Marca a gente lá Faz aquele joinha bacana Acompanhar seus treinos E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo